A movimentação no parque começou cedo. Nas quadras, várias atividades esportivas, entre elas, futebol, ginástica, tênis e basquete. Para o Samuel, que antes não tinha onde praticar o esporte, agora já tem lugar garantido. Localização, mais perto de casa, muito bom. O projeto Férias no Parque foi lançado na manhã de hoje no Parque Municipal Odilon Soares, no setor Faisalville. Participaram do evento o prefeito Rogério Cruz e outras autoridades políticas. O projeto vai acontecer durante todo o ano e vai ser estendido para as praças da cidade. Segundo o prefeito, é uma forma de incentivar a prática de esporte para a população. Voltar a prática de esporte nas praças, nos parques de Goiânia, isso é muito importante. O projeto é promovido pela Secretaria Municipal de Esportes e é destinado a crianças, adultos e idosos da comunidade. É só as comunidades chegarem para encher uma ficha de inscrição e vão poder participar da modalidade que escolheram. O Pedro, que gosta de jogar futebol, não perdeu tempo e veio bater uma bolinha com os amigos. Em tempo de pandemia, ter um parque para fazer atividade perto de casa é motivo de orgulho. Com esse espaço aberto aqui, a gente pode estar podendo fazer o esporte físico da gente, sem se preocupar com o distanciamento.